Amigos do Teodoro e Sampaio, oferecimento, Havan, a loja mais amada do Brasil, Botanic Brasil. Amigos do Teodoro Amigos do Teodoro e Sampaio Amigos do Teodoro e Sampaio O negócio é o seguinte, lá no Goiás, aqui no Goiás, aliás, estão falando que a Maia de Marcelo é sócio no Amigos do Teodoro e Sampaio. Porque eles têm cadeira cativa aqui. É verdade. O senhor tem, se não me foge a memória, 1.500 ações. Sócio majoritário. Menino que nós temos é parecido aqui no Amigos do Teodoro. Olha que coisa maravilhosa, dá compramação aqui. É verdade. É sempre um prazer estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso. Vocês, a gente chega aqui, a gente se sente em casa pela nossa amizade de longa data, né? E pelas modas sertanejas, que é o que nós aprendemos a fazer, o que a gente gosta. E quando você chegar, não precisa falar outra coisa. Ou de casa, já pode entrar. Obrigado pelo carinho. Dona Terezina, beijo pra senhora. Ela é de Joviana? A mamãe é de Joviana. Daqui, daqui. Isso, nós estamos aqui. Tá fazendo o Renin, né? Isso. A Joviana, através de Joviana, que veio a mãe do Marcelo também, a mamãe é daqui. Um beijo pra você, um beijo pra senhora e toda a nossa família. A gente tem parentes demais aqui. Quando faz um show, lota só dos parentes. Olha que coisa boa. Tem que lotar, né? Já imagina, você não lota. O problema é que parentes, geralmente, não gostam de pagar ingresso, né? É, o problema é que dá prejuízo. Mas ainda bem que nós temos um amigo aqui. Porque não deixa ela levar o prejuízo. Renin. Grande, Renin. Eita. Vai um pedacinho de um trem. Vamos abrir o programa com... Um modão. Um conosquinho, que nem diz o mineiro. Vamos lembrar do nosso pai, Roninho, que todo lugar que a gente vai, a gente carrega esse nome dele com muito orgulho. Aô, Goiás! Igor! Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço e sentar devagarinho na voltinha dos seus braços. Queria sentir seu carinho, pra liberar a dor que passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. É um ditado muito certo. Quem ama nunca esquece, quem tem seu amor distante. Chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, seja franco e me esclarece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Aê, bom demais! Esse final não tinha. Tava uma água bonita, me comiou, viu? Obrigado. Esse é por conta da casa. Tá, tá bom. Chamo o Sampaio pra cantar uma moda agora, você. Sampaio? Isso. Sampaio, chega pra cá. Segura que a moda é boa. Amigos Embora a distância que nos separa Nossos corações permanecem unidos Chorando, confessa que sem mim não dorme E nem imaginam que tenho sofrido Já faz sete noites que estou acordado Louco, apaixonado, só penso em ti Por favor, venha morar nesta casa Ou eu largo tudo e vou morar aí Que louca paixão Que está me matando Com os olhos chorando Eu chamo o seu nome Sem você, mulher Minha vida não presta Deixa o que resta Desse pobre homem Já faz sete noites que estou acordado Louco, apaixonado, só penso em ti Por favor, venha morar nesta casa Ou eu largo tudo e vou morar aí Que louca paixão Que está me matando Com os olhos chorando Eu chamo o seu nome Sem você, mulher Minha vida não presta Deixa o que resta Desse pobre homem Agora vamos falar da loja mais amada do Brasil Havan Ela é ótima para levar a família para passear Não importa o calor que estiver no dia Na Havan vai estar sempre um clima gostoso Porque eles deixam sempre o ar condicionado Na temperatura certa Além disso A loja é espaçosa Dá para você passear com calma Olhando todos os produtos Que por sinal são muitos Mais de 350 mil Produtos de todos os setores Tem eletro, moda, utilidade doméstica Cama, mesa e banho E muita coisa junta E sempre com o preço daquele jeito Lá embaixo Além disso Você pode ir para a Havan Estacionar lá mesmo Todas as lojas Tem estacionamento âmparo e gratuito Não precisa ficar procurando lugar para estacionar E se der fome Não precisa fazer as compras correndo Quase todas as lojas da Havan Contam com lanchonete Praça de alimentação Para você fazer uma boquinha Depois das compras É por isso tudo Que a Havan É a loja mais amada do Brasil Atenção, muita atenção Vocês conhecem a Ata Diesel A Ata Diesel É onde eu compro o meu diesel É o melhor TRR Do interior paulista E tem a garantia do Teodoro Sampaio E é de confiança Confira o vídeo a seguir E solicite já o seu orçamento Um grande abraço Para a Ata Diesel E para o meu amigo Ademir Com mais de 20 anos de atuação no mercado A Ata Diesel é considerado o melhor TRR do interior paulista Somos especializados em venda de óleo diesel Lubrificantes, arla, graxas, filtros, estopas, aditivos e EPIs Entregamos nosso óleo diesel com tecnologia e segurança Permitindo que o cliente acompanhe o passo a passo dos seus produtos Desde a saída da empresa até a entrega na sua propriedade Atuamos em todo o interior paulista E estamos aguardando você Venha nos conhecer pessoalmente ou pelas nossas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn A VAM, a loja mais amada do Brasil e Botanic Brasil Anuncia os shows do Teodoro Sampaio e a Banda Paixão Proibida Dia 12, Francisco Beltrão, quilômetro 20 Dia 19, em Tatuí, São Paulo Dia 5 do 3, 5 de março Santo Antônio de Posse em São Paulo Shows do Teodoro e Sampaio e a Banda Paixão Proibida Atenção Brasil A Botanic Brasil Montou um departamento para cuidar dos 40 anos do Teodoro e Sampaio Fala João Geral Ô Teodoro, ô Brasilzão Olha que coisa mais linda, que maravilha 40 anos de estrada, 40 anos de sucesso absoluto Dessa dupla fantástica do sertaneiro de qualidade Do sertaneiro de raiz Como que vai funcionar? Você adquire qualquer kit da Botanic Brasil Qualquer um deles Do Glicoervas, do Detox, do Arctiflex Qualquer kit, certo? Adquirir o kit completo ganha inteiramente grátis Esse presente maravilhoso dessa dupla fantástica 40 anos de Teodoro e Sampaio E tem na Paixão Proibida a participação do Mato Grosso e Matias E no passe livre, César Menotti e Fabiano É isso aí gente, liga 0800 724 2288 Compre qualquer kit da Botanic e leve inteiramente grátis Essa maravilha de 40 anos de sucesso de Teodoro e Sampaio Estamos aguardando você L.A. Famoso Seca Barriga da Botanic Brasil Olha, com L.A. É assim Fala Patrícia É isso mesmo, pessoal aí de casa Eu conheço a sua dor Eu já vivenciei a sua dor É por isso que eu te convido agora Para prestar atenção nessas imagens Olha só Sou eu Com 28kg a mais Hipertensão lá nas alturas Com o joelho todo comprometido Por causa do excesso de peso Então você aí de casa Quer mudar também a sua realidade? Passa a mão no telefone Ligue agora 0800 724 2288 Mas Patrícia, como que você fez? Tratamento todos os dias Com a Pílula Seca Barriga Duas cápsulas antes do almoço Duas cápsulas antes do jantar E ela vai quebrando molécula de gordura E transformando essa gordura em energia Não é milagre não, gente É tratamento todos os dias Da sua vida De segunda a segunda Todos os dias Fazendo o seu tratamento com L.A. Com o kit completo Você dá adeus até 8kg de gordura localizada Se você quer potencializar o seu processo Para a perda de peso Coloque também o Afine Shake no seu kit Corre pro telefone Porque a promoção de hoje Tá de arrepiar Na compra do kit completo 100 reais de desconto 100 reais de desconto na compra do kit completo 10 vezes no cartão de crédito Entrega é graça pra todo o Brasil Agora 0800 724 22 88 Ligue agora Brasil Viação Garcia Diminuindo distâncias Aproximando pessoas Estamos de volta com amigos do Teodoro e Sampaio, direto de Jovânia, no Goiás, para o Brasil e para o mundo. Você participa do nosso programa através das nossas redes sociais, Marcelo com dois L's e também o Teodoro e Sampaio. E você, para contratar o show do Marcelo, Teodoro ou do Teodoro e Sampaio, você liga para o telefone que está aparecendo no seu vídeo, 11982518855. Vamos falar o telefone da Maida e do Marcelo ou das redes sociais, como é que faz, Oixará? Rapaz, nós passamos tanto tempo sem fazer show por causa da pandemia que eu esqueci o telefone, mas eu não esqueço do site, www.maidemarcelo.com.br e tem nosso Instagram também. Mas ainda bem que tem a Bárbara, para salvar a vida da gente nesse programa. Aqui no Roda Pé, gente, esse telefone aqui que eu fiquei com medo de errar e passo o número errado e queimo o filme. Então no site eu não tenho erro e no Roda Pé aí, ó. Ô Marcelo, eu sei por que você esqueceu o telefone. A agenda ficou fechada muito tempo. Verdade, mas agora, graças a Deus, já estamos de volta. Inclusive, agradecer a todo o pessoal que já está contratando a Maida e o Marcelo. A gente já está com várias datas fechadas, né? Mas se vier mais, a gente aceita. É bom. Nós estamos em liquidação, viu gente? Aproveita aí. Eu vou aproveitar que vocês estão aqui e nós vamos cantar o livro para voar. Opa! Bora! Será que pode? Será que sai? Rapaz, sinta-se no seu programa. Marcelo Teodoro com Maida e Marcelo Baxagui, a camada é muito boa. Amigos! Amigos! Você pode chorar, pode até se humilhar de joelho E implorar que eu não tô nem aí Viver de mão em mão, curtir solidão Morrer de paixão que eu não tô nem aí Agora você vem me pedindo perdão Mas o meu coração tá dizendo que não Sei que vou sofrer se a paixão doer Posso até morrer, que eu não tô nem aí Agora sou livre, aprendi voar feito um passarinho Solto no ar, não quero outro ninho Para pousar, nem pra me prender Vou beber d'água de outra boca Provar do mel de uma paixão louca Eu sou um passarinho, uma ave solta Quero viver Passarinho que voa, voa, voa Sem parar, vai e vem No céu, no ar, aprendeu a ser livre Não quer mais voltar Passarinho que voa, voa, voa Sem parar, vai e vem No céu, no ar, aprendeu a ser livre Não quer mais voltar Agora é com você Minuto Você pode chorar Pode até se humilhar De joelho Implorar que eu não tô nem aí Viver de mão em mão Curte solidão Morrer de paixão Que eu não tô nem aí Agora você vem me pedindo perdão Mas o meu coração tá dizendo que não Sei que vou sofrer se a paixão doer Posso até morrer Que eu não tô nem aí Agora sou livre Aprendi voar Feito um passarinho Solto no ar Não quero outro ninho Para pousar Nem pra me prender Vou beber da água De outra boca Provar do mel de uma paixão louca Eu sou um passarinho Uma ave solta Quero viver Passarinho que voa Voa, voa, voa Sem parar Vai e vem Do céu no ar Aprendeu a ser livre Não quer mais voltar Passarinho que voa Voa, voa, voa Sem parar Vai e vem Do céu no ar Aprendeu a ser livre Não quer mais voltar Pequeno intervalo comercial Vamos saborear o nosso gostoso suco de uva girola De Nova Trento para o Brasil E a gente volta já Tradição, qualidade e respeito Valores que fazem do suco de uva girola Uma marca consolidada E que põe à sua mesa O melhor produto para a sua família O suco de uva girola É um marco E um ponto turístico de Nova Trento Suco de uva girola Sua família merece Alô Brasil Hoje nós temos um depoimento De um senhor Chamado Altair Que foi lá na Botânica E falou com meu amigo João Geraldo O bem que o Glicoervas fez para ele É isso aí, Teodoro Tantos anos que a gente está no mercado, Teodoro Eu fiquei muito Mas muito feliz Com ele Estou lá Chegou ele a esposa do seu Altair Mostrando uma série de fotografias De como era a situação do pé dele E como ficou o pé dele Com o nosso Glicoervas Dá uma olhadinha aí, gente Meu nome é Altair Antônio Turosi Tenho 55 anos Sou diabético há 10 anos E há 5 meses Pisei num prego E consequentemente Por causa do diabético Criou uma bactéria no meu pé E vim quase perder o meu pé Há dois meses atrás Isso dia 19 de maio Eu tive que fazer uma cirurgia Foi muito feio Nem eu não estava acreditando Mas hoje Depois do Glicoervas Minha diabetes abaixou De 400 para 95 Então está se mantendo Sempre nessa faixa De 95 a 110 O meu pé já cicatrizou Graças a Deus E estamos aí Indico Glicoervas Para vocês Juntos O pé do homem Dá daquele jeito Você viu, Teodoro? E ficou bom Teodoro? Agora está bom Você não viu? Impressionante, gente É isso que dá força Para a gente É isso que faz a gente Acreditar Que cada vez você Estudar mais Melhorar produto Causa esse tipo de coisa Só, Tair, muito obrigado Pelo seu depoimento Espontâneo De ter vindo nos procurar Muito obrigado de coração Você está mostrando isso Para o Brasil Liga 0800-724-2288 E tem promoção, né? Ah, sim Eu quero promoção Eu sei que vai fazer a promoção Vai, vamos Quanto por cento? 60% Oh, meu Deus do céu 60% E mais o frete E mais o frete E 10 pagamentos Você não falou nada Eu que estou dando para a minha conta 10 pagamentos no cartão 0800-724-22888 0800-724-2288 Liga, Brasil E faça como seu Altaê L.A. Famoso Seca a barriga Da Botânica Brasil Esse é o que a Delayde usou Você não conhece mais ela Era gorda Emagreceu Ficou bonita Porque tomou L.A. Seca a barriga Deixa eu perguntar Para o Teodoro Para ver se ele está ciente Qual é o produto Que emagrece De forma saudável Sem contraindicações O famoso Seca a barriga Da Botânica Brasil Qual é o produto Que faz você Reduzir medidas E perder peso L.A. Qual é o produto Que tem o efeito lipase Tirando aquela gordura ruim E deixando a gordura boa É esse aqui Então você aí de casa Não perde tempo Deseja perder peso Com todos esses benefícios Que eu e o Teodoro Falamos Entre em contato Agora mesmo 0800-724-2288 L.A. L.A. Seca a barriga Repita 0800-724-2288 L.A. Seca a barriga E tem mais Comprando kit completo L.A. Seca a barriga Mais afine Você ganha um desconto De 100 reais Gente Um desconto De 100 reais No kit completo Então não perde tempo 0800-724-2288 Botânica Brasil Ligue agora Brasil Confira esse recado Da Ata Diesel Aonde a gente compra O nosso diesel Esse tem a nossa garantia E do meu amigo Ademir Com mais de 20 anos De atuação no mercado A Ata Diesel É considerado O melhor TRR Do interior paulista Somos especializados Em venda de óleo diesel Lubrificantes Arla Graxas Filtros Estopas Aditivos E EPIs Entregamos nosso óleo diesel Com tecnologia e segurança Permitindo que o cliente Acompanhe o passo a passo Dos seus produtos Desde a saída da empresa Até a entrega na sua propriedade Atuamos em todo o interior paulista E estamos aguardando você Venha nos conhecer pessoalmente Ou pelas nossas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn Você Que está nos assistindo agora No Amigos do Teodoro e Sampaio Caiu um tombo Dores nas costas Dores nas pernas Dores nos braços E o produto? Arctiflex Da Botânica Brasil Você meu amigo Do Agro Que trator Inchada Teodoro É o dia em que tem cavalo Correria A noite está com dor no corpo A noite Dor no corpo Certo? Nas articulações Você tem aqui um produto 100% natural Que você vai tomar Um comprimidinho por dia Acordou, tomou Você vai ver Que maravilha Ele vai resolver O problema seu Dessas dores Que você tanto sofre Com o seu trabalho Não só o pessoal do agro Não Pessoal que trabalha Com computador Dentro do escritório Dona de casa Tudo tem problema de dor E aqui O Arctiflex É um produto 100% natural Que vai Ajudar você E muito Ter uma vida Saudável Tranquila Sem dor Ah João Vou dar uma pergunta Para você A Botânica tem Muito produto Bom Eu vi lá Um tal de Revitvirum Ah eu trouxe ele aqui Ah você trouxe aí Revitvirum Depois que você tiver Com as suas dores Tranquilinha Revitalize Você vai deixar O caboclo esperto Vai deixar o caboclo esperto E a caboclo esperta também Com o Revitvirum Você vai ter uma vida Também muito saudável O seu apetite sexual Vai melhorar muito Esse é o que tem A maca peruana É o que tem A maca peruana É um revitalizante natural Que vai só te fazer bem Agora Arctiflex Resolve sua dor De verdade Liga 0800 724 2288 E nós estamos bonzinhos Agora Teodoro Faz a promoção Você Oh Faz a promoção 60% de desconto Eu vou dar 60% de desconto E o frete também O frete Totalmente grátis E 10 vezes No cartão de crédito Restaure sua dor Tenha uma vida saudável Você que é do campo Você que é da cidade A hora que você vai Carçar tua botina Lá você sabe Que não é fácil Você entendeu 0800 724 2288 Vamos se livrar da dor E depois Um revitvirum Pra você melhorar A sua saúde O seu apetite sexual Estamos aguardando você Estamos de volta Com amigos Do Teodoro e Sampaio Eita Oração pra todo O povo do Goiás Aqui que Recepciona a gente Com muito carinho Os prefeitos Que estão aí hoje Vamos falar nisso Eu tô com saudade Daquele almoço Da Dona Terezinha Rapaz Ali vocês tem acesso livre É só avisar Põe mais água no feijão Eu não vou Não vou negar não Eu vou Tio Orival Beijo pro Tio Orival Luciano Oriana As irmãs freitas Lá em Goiânia Um abraço pra eles lá Beijão Sempre tão curtindo Jardim América Mais conhecidos Isso Jardim América Somos todos Os Jardim América A gente mora pertinho Gente Não é mais do que Três, quatro quadras Que bom hein Somos quase vizinhos Das irmãs freitas Olha só Coisa boa Mandar um abraço Pro Nerildo Nerivan também Eita Nerildo Nerivan Maridão Tem que falar no maridão É Isso aí E os primos Eu fico vendo lá Eles postam as coisas No Instagram O teu menino e o dela lá Rapaz A criançada É a nova geração da família Um beijo pro meu filho Eduardo Que eu amo demais E um beijo pro meu sobrinho João Vitor Que pra mim é igual o filho Né Nossos amores De mais da conta Então lá Mi maior Vamos lá Segura mais Segura que a moda é boa Vamos lá É dois pra lá É dois pra cá Pode arrastar o sofá Aí minha gente É amigos do Teodoro e São Paulo E mais de Marcelos Tchau No final, parece que ele tinha um formigueiro no dedo dele. É que eu lembrei que tinha que acabar, eu não esqueci, eu vou acabar logo. Vocês acham a Maida e Marcelo nas redes sociais? Maida e Marcelo, o telefone está aí no vídeo para vocês contratar o show dos meninos. Que é um showsaço maravilhoso. E eu sabia que eu tenho uma vontade muito grande de assistir um show dos seis, né? Porque eu só vejo no YouTube quando vocês postam lá e tal, uma hora... Rapaz, vai ser um prazer receber vocês, só que tem uma questão, vai ter que cantar umas modas com nós. Não é que canta. Esse é o preço do ingresso. Não, está certo, isso aí não é paga com prazer. Nosso show é simples, mas a gente tenta sempre levar a música sertaneja, que é o que está no nosso sangue, né? Muita sanfona e muita moda apaixonada. E o que vocês vão cantar agora para nós? Agora a gente vai cantar uma música que a gente gravou recentemente, fizemos um clipe. A música chama-se Teu Olhar é um Sucesso. Segura que a moda é muito boa. Se não fosse o teu olhar Com esse jeito diferente Eu não estaria assim Uma apaixonada louca Que te pede só um pouco Um pouco de você pra mim Te peço pra não se zangar Mas deixa olhar em teu olhar Ao menos um pouquinho Você é a melhor criação de Deus Pena que os olhos teus Nunca olham pra mim O teu olhar é um sucesso na minha cabeça O teu olhar é um sucesso na minha cabeça Pena que você nunca olha pra mim Só eu que olho pra você Mas eu fosse tua paixão Pra você me querer Te peço pra não se zangar Mas deixa olhar em teu olhar Mas deixa olhar em teu olhar Ao menos um pouquinho Você é a melhor criação de Deus Pena que os olhos teus Nunca olham pra mim O teu olhar é um sucesso na minha cabeça O teu olhar é um sucesso na minha cabeça Pena que você nunca olha pra mim Só eu que olho pra você Mas eu fosse tua paixão Pra você me querer O teu olhar é um sucesso na minha cabeça O teu olhar é um sucesso na minha cabeça O teu olhar é um sucesso na minha cabeça Pena que você nunca olha pra mim Só eu que olho pra você Mas eu fosse tua paixão Pra você me querer Me querer E atenção Brasil No programa Amigos do Teodoro e Sampaio Hoje Um grande lançamento Botânico e Brasil Sempre lançando coisa boa Um produto sensacional Veja e preste bem atenção Nesse recado Que a Verena vai passar pra todos vocês Vamos ver Preste atenção na novidade Que a Botânico Brasil tem pra você O Detox Orgânico Adesivo Botânico Brasil Um produto desenvolvido com base na medicina oriental A ação dos ativos acontece através da reflexologia Uma técnica oriental que ativa os pontos nas plantas dos pés Que são integradas a todos os órgãos do nosso corpo E quando ativadas Beneficiam o equilíbrio corporal A nossa saúde e o bem-estar O Detox Orgânico Adesivo Deve ser aplicado na planta dos pés Antes de dormir Permaneça com ele durante a noite Por pelo menos 5 horas a 10 Os seus ativos purificam o organismo Estimulando a circulação sanguínea E ativam o metabolismo Resultando em mais energia e disposição Redução do estresse e da ansiedade Deixando o seu corpo equilibrado A ação dos ativos do Detox Orgânico Adesivo Melhoram a qualidade do seu sono Ajudam a diminuir as dores em geral Aliviam a enxaqueca E são coadjuvantes no controle do peso E no aumento da imunidade E também retardo o envelhecimento precoce Ao utilizar o produto pela primeira vez Você já vai perceber a ação Ao retirá-lo pela manhã Ligue agora mesmo para o telefone Que está no seu vídeo E peça o Detox Orgânico Adesivo Da Botânica Brasil Nós vamos entregar aí No conforto da sua casa Cada dia que passa Só aumenta a família dos diabéticos João, é verdade que tem 15 milhões no Brasil? E o C é um deles, não é? O C também faz parte Eu também faço parte Mas nós controlamos Com certeza Com o nosso Glicoervas O diabetes, gente Essa doença perigosa Silenciosa Sorrateira Que você não percebe Você só começa a perceber Quando vem a fadiga Quando a sua glicose vai lá no teto Que é um perigo tremendo Não pode comer doce Não pode comer doce Não pode tomar cerveja Nada disso Mas Deus, que vida é essa? Então, está aqui o nosso Glicoervas Um produto 100% natural Um produto que é assinado Pela Botânica Brasil Empresa que está há mais de 25 anos no mercado Você olha lá, tem que ter esse selo de garantia aqui Não entre nas imitações que estão por aí Mentindo para você Glicoervas Produto 100% natural Produto Botânica Brasil Que vai nivelar a sua glicose Consulte o seu médico Pergunte para ele Troca uma ideia com ele Sobre o Glicoervas Glicoervas Tem nome Glicoervas é Botânica Brasil Que está aqui para ajudar você A nivelar a sua glicose Não é isso, Teodoro? É claro Eu uso e posso recomendar Com certeza E ó 100 reais de desconto 100 reais de desconto Para quem adquiriu o kit completo Nós estamos fazendo esse domingo Com o Teodoro e Sampaio E o frete? O frete totalmente grátis Liga 0800 724 2288 Ligue agora Brasil Estamos de volta para todo o Brasil Com amigos do Teodoro e Sampaio E aqui em Joviania Que estava um calor Está um vento Deus o livro O Reni falou bem Para dar uma voz de helicóptero Só agora à noite Não, ele falou que é agora à noite Que é o bom Ele precisa emprestar blusa também Dá um rasante Avião, blusa, tudo E outra coisa Eu fiquei sabendo Que você pegou umas aulas De sanfona, de gaita Com o Reni, né? Rapaz, o Reni É um dos maiores sanfoneiros Do estado de Goiás Né? É assim É um caboclo Olha, anime O Reni toca sanfona? Toca, rapaz Eu não sabia E ele entende sanfona Igual eu entendo de aviação Nossa senhora Como é que é o solo Que ele te ensinou? Ah, é? Olha o solo Vai, que você aprendeu com ele Vai Segura o Reni Ele vai, que você aprendeu com ele é bom uma salva de palmas pro Renin professor Renin professor Renin é os desafios de sanfona é desafio ele é um ótimo sanfoneiro como pecuarista isso mesmo vamos cantar produtor de feijão vamos cantar a música faz de conta que eu sou ele olha só só faz de conta a galera tá gostando no youtube se inscreva no canal da Mais de Marcelo Mais de Marcelo oficial faça parte do nosso youtube também essa música tá muito bem acessada no nosso canal então a gente quer vamos lá, vamos cantar no Amigos do Teodoro e Sanfona Baixa Goia Amigos Amigo por favor não chora que eu te levo embora ouça o que vou dizer a pessoa porque está chorando ou tá ligando com o seu viver Desencontros acontece coração padece tentando entender Amigo está chegando a hora da gente ir embora chega de sofrer Amigo está chegando a hora da gente ir embora chega de sofrer Amiga também fui enganado fui abandonado igual a você ela marcava e não vinha eu ficava sozinho nos bares a beber porque será que um grande amor no fim transforma em dor e a gente fica sozinho Amigo está chegando a hora da gente ir embora tentar outros carinhos Amigo está chegando a hora da gente ir embora tentar outros carinhos faz de conta que eu sou ele que eu faço de conta que você é ela me ama pensando nele que eu também vou te amar pensando nela faz de conta que eu sou ele que eu faço de conta que você é ela me ama pensando nele que eu também vou te amar pensando nela pensando nele me ama pensando nele que eu também vou te amar pensando nela Oh, paixão faz de conta que eu já esqueci Amiga também fui enganado fui abandonado igual a você ela marcava e não vinha eu ficava sozinho nos bares a beber Por que será que um grande amor no fim transforma em dor e a gente fica sozinho Amigo está chegando a hora da gente ir embora tentar outros carinhos Amigo está chegando a hora da gente ir embora tentar outros carinhos Faz de conta que eu sou ele que eu faço de conta que você é ela me ama pensando nele que eu também vou te amar pensando nela Faz de conta que eu sou ele que eu faço de conta que você é ela me ama pensando nele que eu também vou te amar pensando nela Pensando nele, me ama pensando nele E eu também vou te amar pensando nela Dores nos braços, dores nas pernas, dores em geral Arteflex resolve, é ou não é, Rafael? Com certeza, Teodoro, Arteflex T2 da Botanic Brasil Proteína reparadora que vai tirar todo esse mal-estar e dores do seu corpo Se você é de casa, tem artrite, artrose, tendinite, bursite Não perde tempo, o telefone para tirar essas dores agora é 0800-724-2288 0800-724-2288 Não existe coisa pior do que você sentir dores a todo momento Então o Arteflex vem para isso, tirar essa dor assim, rapidinho, com a mão Ligue agora, solicite o kit e tem mais Posso dar a porta cápsula? A parte de pagamento que eu quero saber Ah, 10 vezes sem juros no cartão, com frete grátis E ainda, ó, presente para você, um porta cápsula Botanic Brasil 0800-724-2288 Ligue agora, Brasil L.A., famoso seca-barriga Faça como a Patrícia, emagreça de verdade Tá bonito, tá magrinha Graças a Deus, também consegui perder esses quilinhos que estão te incomodando, né gente? Eu sei, eu conheço a sua luta contra a balança, não é fácil não E depois dos 30, 40, 50 anos então, é muito difícil perder peso Mas eu tô aqui mais uma vez pra te auxiliar Pra te ajudar, sabe por quê? Porque com a pílula de seca-barriga Você vai fazer a lipase Que é limpar a gordura ruim do seu corpo Eliminando as toxinas, eliminando esses quilinhos a mais Você vai dar adeus até 8 quilos de gordura localizada Tomando duas cápsulas antes do almoço Duas cápsulas antes do jantar E o seu metabolismo eliminando esses quilinhos a mais Que eu sei que prejudica tanto E a gente tá falando de saúde, a gente tá falando pra você Do diabetes lá nas alturas, hipertensão, colesterol E eu tenho certeza que 2022 você não quer isso, né? Não quer comprometer a sua saúde por causa do excesso de peso Então passa a mão no telefone agora 0800-724-2288 E comece já o seu tratamento com a pílula seca-barriga Registrado e aprovado no Ministério da Saúde Há 20 anos no mercado Todo santo domingo a gente tá aqui pra falar de qualidade E de um produto que tem eficiência E é da Botânica Brasil É isso mesmo 0800-724-2288 Agora você quer potencializar o seu processo pra perda de peso Vamos colocar junto o Affini Shake Você vai substituir uma refeição pelo Affini Shake Vai potencializar a perda de peso E Teodoro, tá todo mundo sem dinheiro, né? E todo mundo quer uma promoção Claro que tem que ter a promoção Então vamos fazer o seguinte Pra quem adquiriu o kit completo hoje Pílula seca-barriga mais o Affini Vai ter, gente, ó Cem reais de desconto Cem reais de desconto na compra do kit completo Pílula seca-barriga mais o Affini Shake Cem reais de desconto Dez vezes um cartão de crédito Corre pro telefone e ligue agora Nessa crise dá cem reais de desconto? É bom demais 0800-724-2288 Telefone agora, Brasil Estamos aguardando você Faça como eu Use o lançamento da Botânica Brasil Detox orgânico é muito bom Vai lá, Paela Perfeito, Teodoro Exatamente A Botânica Brasil tem essa novidade fresquinha pra você É um adesivo ativo para os seus pés Para purificar e equilibrar o seu organismo Você sabia que na sola dos seus pés existe pontos da reflexologia podal Onde vai mostrar o que está ruim no seu organismo E esse adesivo é perfeito Porque você vai colocar a noite nos seus pés É claro E a hora que acordar Olha como vai estar Já na primeira aplicação, viu? Você consegue ver, sentir o resultado na primeira aplicação E quem toma muito remédio também precisa, viu? Exatamente Perfeito Você que toma muito remédio O adesivo detox da Botânica Brasil É perfeito pra isso Pois vai tirar todas as impurezas E vai purificar o seu organismo Então não perde tempo 0800-724-2288 E tem mais Dá pra parcelarem até 10 vezes sem juros no cartão Com frete grátis E pra melhorar ainda o seu organismo Faça esse combo completo Detox orgânico Mais o Sex Chá Leve para casa para retirar junto com as impurezas do seu organismo Fazendo tratamento Desde a sola dos pés Até tomando esse chá maravilhoso Botânica Brasil 0800-724-2288 0800-724-2288 Ligue agora Brasil Estamos de volta com Amigos do Teodoro e Sampaio O Xará falou bonito O Xará é caprichado Não, é sócio, né? Sócio agora lascou tudo É, eu tô vendendo ações desse programa Metade dele agora Mas dos gastos eu tô fora Só vocês Só os lucros Só o lucro Só o lucro Proposta ruim, hein? Cadê o dinheiro? Bota no bordo Fala que tá aqui Cadê o dinheiro? Tá aí? É, tá aí Mas não tá aqui Mas não tá aqui Faz mais um trechinho de uma moda aí, Xará Vamos cantar um pedacinho dessa moda da Maia e do Marcelo Que ajuda a nós a pagar muito boleto Conta pra mim Vamos lá? Você está tão diferente Não se importa mais com a gente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu Já não me vejo com o mesmo desejo Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos teus Conta pra mim Quero a verdade nos meus olhos Não precisa esconder Conta pra mim Se falar que não me adora Faço as malas Vou embora E não procuro mais você Se seu amor acabou Se pra você já não sou O sonho que deseja Abra o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão No peito a solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência Pois de ver de aparências É loucura É loucura É loucura Aê, madame apaixonada, hein? E eu tô com frio E eu tô com frio Saporã tá com frio, ó Tá tremendo de tanto amor Não, tanto frio É, agora o Marcelo Teodoro? Vamos trazer o Marcelo Teodoro Pra cantar uma moda aí Baixa a agulha Que a moda é muito boa Levante a cabeça, meu bem Sente aqui comigo Vamos conversar Qual a razão da sua mudança Eu sempre te dei amor e esperança Tenho mil motivos pra te perguntar Por que me tratar com tanta indiferença? Você mudou da água pro vinho A maior tristeza de um homem casado É deitar na cama e olhar ao lado Ver sua mulher fugir dos seus carinhos Me olhe de frente Quero ver seu rosto Levante a cabeça e fale comigo Que mal que te fiz Para merecer de você o castigo Não vamos tapar o sol com a peneira Seu olhar me diz que já não me quer De hoje em diante tudo vai mudar Que eu vou te chamar de minha ex-mulher Por que me tratar com tanta indiferença? Você mudou da água pro vinho A maior tristeza de um homem casado É deitar na cama e olhar ao lado Ver sua mulher fugir dos seus carinhos Me olhe de frente Quero ver seu rosto Levante a cabeça e fale comigo Que mal que te fiz Para merecer de você o castigo Não vamos tapar o sol com a peneira Seu olhar me diz que já não me quer De hoje em diante tudo vai mudar E eu vou te chamar de minha ex-mulher Pequeno intervalo comercial E a gente vai saborear o gostoso suco de uva girola E a gente volta já de Nova Trento para o Brasil Tradição, qualidade e respeito Valores que fazem do suco de uva girola Uma marca consolidada E que põe à sua mesa o melhor produto para a sua família O suco de uva girola é um marco E um ponto turístico de Nova Trento Suco de uva girola Sua família merece Atenção Brasil A Botanic Brasil montou um departamento para cuidar dos 40 anos do Teodoro e Sampaio Fala João Geral Ô Teodoro Ô Brasilzão Olha que coisa mais linda Que maravilha 40 anos de estrada 40 anos de sucesso absoluto Dessa dupla fantástica do sertaneiro de qualidade Do sertaneiro de raiz Como que vai funcionar? Você adquire qualquer kit da Botanic Brasil Qualquer um deles Do Glicoervas Do Detox Do Arctiflet Qualquer kit Certo? Adquirir o kit completo ganha inteiramente grátis Esse presente maravilhoso dessa dupla fantástica 40 anos de Teodoro e Sampaio E tem na paixão proibida a participação do Mato Grosso e Matias E no passe livre César Menotti e Fabiano É isso aí gente Liga 0800 724 2288 Compre qualquer kit da Botanic Que leve inteiramente grátis Essa maravilha de 40 anos de sucesso De Teodoro e Sampaio Estamos aguardando você Toda família Sempre tem um que tem o problema do diabetes Olha e é muito sério esse problema Vou perguntar pra Patricinha Como funciona o Glicoervas No corpo do ser humano? É pessoal Não é só na minha família não Na família do seu João Na família do Teodoro Todo mundo tem alguém na família Que sofre com a diabetes Inclusive eu São 15 milhões de brasileiros Que sofrem com essa doença E o Glicoervas vai agir direto no pâncreas Fazendo o seu pâncreas Controlar o açúcar do seu sangue Durante 24 horas É dessa forma que ele vai nivelar Os níveis de açúcar do seu organismo A gente sabe que diabetes Não tem cura mesmo né gente Mas tem tratamento E o tratamento é com o Glicoervas Da Botanic Brasil A gente sabe também Que quem é diabético tem a pele ressecada Demora cicatrização E é por isso que na compra do kit A gente pede pra você aí também Conhecer a loção diabética E combater esse ressecamento na sua pele Porque eu sei que é uma luta né Teodoro? É verdade E eu quero promoção Olha promoção aí é com checa Então gente É promoção Então Desconto e o frete É isso aí Então veja bem só Além disso tudo Que a Patrícia falou São 15 milhões de diabéticos No mínimo nesse país Então a promoção é o seguinte É uma promoção pra arrebentar a boca do balão Veja bem gente Adquirir o kit completo São 60% de desconto Vou repetir 60% de desconto Além disso tem o frete grátis 60% Frete grátis E mais Em 10 pagamentos No cartão de crédito É isso aí Vamos nivelar a sua glicose Vamos reduzir o seu nível da sua glicose Vamos ter uma vida saudável e feliz Liga 0800 724 2288 Ligue agora Brasil Promoção jamais vista Corre pro telefone Ligue agora 0800 724 2288 Agora vamos falar Da loja mais amada do Brasil Havan Ela é ótima para levar a família Pra passear Não importa o calor que estiver no dia Na Havan vai estar sempre um clima gostoso Porque eles deixam sempre o ar condicionado Na temperatura certa Além disso A loja é espaçosa Dá pra você passear com calma Olhando todos os produtos Que por sinal são muitos Mais de 350 mil Produtos de todos os setores Tem eletro Tem eletro Moda Utilidade doméstica Cama E todas as lojas da Havan Conta com lanchonete Praça de alimentação Pra você fazer uma boquinha Depois das compras É por isso tudo Se tudo que faço você acha errado O que você quer Não é certo pra mim É melhor cada um Seguir um caminho Não podemos mais Continuar assim Até um gesto meu Lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu parceiro livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você, mulher Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu parceiro livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você, mulher Mas que cara de pau Eu cantar na frente Do Teodoro Faz um arranjinho Para eu fazer Com ela Vê E se vai nessa altura Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu parceiro livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você, mulher Eu gostei Eu gostei desse final Que não tinha Essa moda Vocês cantaram No DVD Com eles É isso No segundo DVD Da Maia do Marcelo Foi É, junto com a Maia do Marcelo Maia do Marcelo Teodoro de Sampaio Passe livre Passa lá Mais de Marcelo Oficial E assista esse modão Tá lá Tá lá Você também tem um canal No YouTube Isso O Marcelo Voninho Eu fiz um canal No YouTube Pra fazer as minhas Sanfonadas lá E eu faço os meus vídeos Caseiros E a galera tem curtido Bastante Marcelo Voninho Oficial Quem curtir lá Eu agradeço Já tem muitos inscritos Vamos fazer até uma entrevista Nesse canal Uma hora, viu Vamos fazer uma entrevista Nesse canal Rapaz Mas pra mim Eu vou ganhar muito mais inscritos Vocês estão intimados A participar Eu já tô inscrito lá É? É Não, mas você vai fazer uma entrevista Você vai cantar uma moda comigo Você vai, tudo bom Vamos lá Vamos fazer uma merchandising Vamos, vamos Eu tô precisando arrumar um canal Pra falar alguma coisa Pro povo Nem que for um canal no dente Nós estamos precisando Mais um Eita, pô Maia do Marcelo As redes sociais www.maidemarcelo.com.br Também você Tem lá os telefones Tá aparecendo pra você aí Pra contratar o show da Maia do Marcelo Você vai chamar o Teodoro Sampaio Pra cantar uma moda Chega pra cá, Sampaio A moda é muito boa Seu gerente, por favor, não fique bravo E não reclame do estrago que eu fiz Nem que eu gaste o derradeiro centavo Essa despesa eu vou lhe pagar feliz Eu não sou louco e nem sou destruidor Mas derrubei uma parede do hotel Para passar para o quarto acolhedor Daquela loira dos cabelos cor de mel Em meu quarto eu quase morria de sede Sentindo o gosto da água cristalina No desespero eu derrubei a parede Gostei da água e tomei conta da mina Se me atender eu agradeço a gentileza E para sempre eu serei seu bom amigo Mas esse hotel vai perder uma freguesa Porque a loira vai partir junto comigo Estou feliz por encontrar um grande amor E nem me lembro do meu passado cruel Aqui eu deixo minha bagagem de dor E levo a loira dos cabelos cor de mel Em meu quarto eu quase morria de sede Sentindo o gosto da água cristalina No desespero eu derrubei a parede Gostei da água e tomei conta da mina Chegamos ao final de mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio Abraço do Teodoro, abração do Sampaio Obrigado pelo carinho de todos vocês em todo o Brasil Marcelo Obrigado Maida, Marcelo Ai que maravilha poder estar aqui com vocês Obrigada meus queridos É sempre um prazer quando vocês vêm aqui Prazer é todo nosso Beijo dona Terezina lá em Goiânia Beijo para a família, o Nerildo, o Nerivan Todo pessoal, muito obrigado Acabou o programa, estamos indo embora Mas semana que vem tem mais Amigos do Teodoro e Sampaio E aquela que vocês gravaram junto, vamos ver Vamos lá A mais de os Marcelos, simbora De novo, vai lá Você pode chorar, pode até se humilhar De joelho, implorar que eu não tô nem aí Viver de mão em mão, curte solidão Ter de paixão que eu não tô nem aí Agora você vem me pedindo perdão Mas o meu coração tá dizendo que não Sei que vou sofrer se a paixão doer Posso até morrer Eu não tô nem aí Agora sou livre, aprendi voar Feito um passarinho solto no ar Não quero outro ninho para pousar Nem pra me prender Vou beber da água de outra boca Prova do mel de uma paixão louca Eu sou passarinho, uma ave solta Quero viver Passarinho que voa, voa, voa Sem parar Vai e vem No céu, no ar Aprendeu a ser livre Não quer mais voltar Passarinho que voa Voa, voa Sem parar Vai e vem No céu, no ar Aprendeu a ser livre Não quer mais voltar Agora os irmãos Você pode chorar, pode até se humilhar De joelho, implorar que eu não tô nem aí Viver de mal e manco De solidão Morrer de paixão que eu não tô nem aí Agora você vem me pedindo perdão Mas o meu coração tá dizendo que não Sei que vou sofrer se a paixão doer Posso até morrer Que eu não tô nem aí Agora sou livre, aprendi voar Feito um passarinho solto no ar Não quero outro ninho Para pousar Nem pra me prender Vou beber da água De outra boca Prova do mel De uma paixão louca Seu passarinho Uma ave solta Quero viver Passarinho que voa, voa, voa Sem parar Vai e vem do céu No ar Aprendeu a ser livre Não quer mais voltar Passarinho que voa Voa, voa Sem parar Vai e vem do céu No ar Aprendeu a ser livre Não quer mais voltar Tchau Brasil! Amigos do Teodoro e Sampaio Oferecimento Havan A loja mais amada do Brasil Botanic Brasil